Testemunha Roseno Adelino Coelho, Ianca Rosa dos Santos e Cleomar Pinheiro Costa, e desde o número tal, páginas tal, bem como pelo relato apresentado em juízo pela testemunha André Luiz Fonseca Sala, e desde o número tal. Neste descortino, tenho para mim que não ficou caracterizada decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois os jurados, ao reconhecer a materialidade de autoria do crime de homicídio e decidiram pelo reconhecimento das qualificadoras de decisão... Doutor Luiz, só instantinho de baixo, Doutor, tem um cidadão nu aí na frente do pai, né? Eu vou desconectar da sessão. Mas tem que desconectar, esses advogados só tem que entrar aí, quando for fazer a sustentação oral, não pode ficar passeando aí, o cara tá nu aí na frente. É, é, Doutor, fechado, fechado. Eu vi, peraí, fiquei aqui, mas eu acabei de remover da reunião que... Pois é, mas não pode permitir, o advogado só pode entrar na sala, aqui na tela, a hora que ele for sustentar, quando não for, tem que ficar fora. É, tirou, doutor Luiz? Eu tava votando aqui e nem vi essa parte. Tirei, excelência, eu fui já removido da sessão. Então tá, então eu tô dizendo aqui que por isso descada a anulação do júri e submissão do apelante a novo julgamento sob pena de violação ao primado constitucionado da soberania dos veredictos. Mantém-se assim intacta a condenação da... Uau!